Olá galera, questão 11 agora, questão da UBM um pouquinho antiga, UBM nível 2 para alunos de nono ano, ele fala o seguinte, seja um quadrilátero ABCD, AP um triângulo equilátero interior e BCQ um triângulo equilátero exterior. O ângulo DPQ mete o ângulo DPQ. Vamos lá para o exemplo. Então, o início dela é bem parecido com a questão 9, da arte do Correio de Naval. Você tem aqui um triângulo equilátero interno, que ele chamou de ABP, aqui é o ponto Q, tá? E tem um triângulo externo BCQ. BCQ. Então, está aqui. O que é essa coisa? O que ele quer saber é o ângulo. O ângulo DPQ. C, aqui o Q e aqui o D. E o ângulo que ele quer é o ângulo aqui. Então, vamos unir os pontos CPQ. beneath. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, minha figura aí eu tentei deixá-la bem no padrão, e com esse padrão, cara, se você desenhou bem padronizado, você consegue perceber que o ângulo DPQ parece um ângulo raso. Se você não desenhou tão padronizado por um padrão de desenho, você deve ter observado, ah, esse ângulo não pode ser 180 não. Em geometria, cara, se ele não falar nada, você tem que provar se é ou não é. Então, aqui, vamos ver se realmente, pela minha figura, ele vale 180 ou se vale 180. Foi só um erro que é de figura, é o seguinte, a figura não está em escala, não está padronizada, tá? Se sua figura não ficou retinha assim, é porque sua figura ficou fora de escala, a figura não estava padronizada, não tem problema. Mas se você provou que deu 180, 200 graus, o importante é que você provou, beleza? Vamos lá? Então, questão bem parecida com o ano anterior, então olha só, o que acontece? Vou começar pelos triângulos equiláteros. Aqui você tem, ó, triângulo equilátero, esse lado, igual a esse, igual a esse, beleza? Os ângulos internos, todos valem igual a quanto? 60 graus. Tá? 60 graus. Aqui vale 60. Pegando a questão anterior também, ó, esse lado vai ser igual a esse, tem isso, ó, o lado do triângulo equilátero também é o lado do quadrado. Então, aqui eu tenho o triângulo isóis, lembra disso? Aqui vai ser 30 graus, porque o que falta, aí eu vou chegar a 90, já que é um quadrado, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, aqui também vale 30 graus, beleza? E, vou aqui pra esse triângulo agora, esse aqui vale 60, esse aqui também vale 60, e esse tudo aqui vale 60, beleza? Preciso colocar ele agora, olha só o que acontece. Você consegue perceber que o triângulo equilátero ABP e o BCQ, eles são iguais, são congruentes? Ah, Sam, tudo triângulo equilátero não são iguais não? Não, eu posso ter medida de lados diferentes para um triângulo equilátero ou para outro. De um para outro, os lados podem ser diferentes. Só que nesse caso aqui, eles têm o mesmo lado também, porque, ó, o lado do quadrado é lado desse triângulo. Aqui, ó, o mesmo lado do quadrado também é lado desse triângulo aqui, principais, aí são congruentes. Então, se você olhar para o triângulo, triângulo BPQ, você consegue perceber que ele é um triângulo retângulo? Aqui, ó, 90 graus aqui, 90, e ele é um triângulo retângulo de Zeusels, né? Só que eu vou fazer o cálculo ali, aqui poderia, aqui poderia, ó, aqui é 45 graus, e aqui é 45 graus. Vou fazer o cálculo aqui, tá? Para deixar registrado aí. Vou fazer a questão só na figura mesmo, ó. Triângulo BPQ, tá? Ele é retângulo, é retângulo Ezoicis. Ezoicis. Tá? Vamos lá. Se eu chamar esse ângulo aqui de X, esse aqui vai ser X também, beleza? Então, eu tenho 2X mais 90 graus, já que ele é retângulo aqui, ó, 90, tudo isso igual a 180 graus. Vou dividir a equação toda por 2, tá? Pode fazer isso à vontade, se observar que todo mundo é divisível por 2. 2X por 2 dá X, 90 por 2 dá 45, sempre aqui dá por 2, 90. X vai ser igual a 90 menos 45. X igual a 45, tá? Beleza? Então, esse ângulo aqui vale 45 graus e esse aqui vale 45 graus. Beleza. Mesmo eu tendo feito esse triângulo aqui na questão anterior, eu vou fazer isso de novo, vou ter uma outra questão e fazer ele de novo. Vou fazer aqui, ó. Tá? Vou fazer isso aqui agora. O triângulo APD é um triângulo isóicis, né? O triângulo APD é um triângulo isóicis, beleza? Ele é um triângulo isóicis. E esse ângulo aqui é igual a esse, tá? Chamei ângulos de Y. Então, eu tenho aqui, ó, 2Y mais 30 graus, tudo isso igual a 180, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. De novo, vou dividir essa equação toda por 2, já que todo mundo dá pra dividir por 2. 2Y por 2 dá Y, 30 por 2, 15, 180 por 2, 90, Y vai ser igual a 90 menos 15. Y igual a 75 graus aí, como nós tínhamos feito anteriormente. Então, esse ângulo aqui vale 75 graus. Tá? Vamos lá, ó. Agora, vamos pra nossa parte final da questão, que é a seguinte. Tá? Olha para o ângulo, né? O ângulo, esse ângulo aqui todo, ó. Em torno desse ponto. Tá? Então, esse ângulo aqui, ângulo DPQ, eu vou chamar ele de Z. Tá? Eu lembro aqui, em torno de um ponto, eu tenho um ponto de grau de sempre 360. Então, aqui eu tenho que Z mais 75, mais 60, mais 45. Tudo isso tem que dar quanto? Isso tem que dar 360 graus. Eu quero dar 360 graus. Tudo isso igual a 360 graus. Eu quero Z. Z vai ser igual a 360 graus, menos 130. Tá? Z vai ser igual a 180 graus. Beleza, então. Fechou. Então, gabarito letra... Vamos ver aqui. Gabarito letra C. Tá? Então, a minha figura, parecia já que era 180, aí eu tentei fazer o máximo uma figura padronizada. Tá? Eu imagino que se você não tivesse régua, ia ficar um pouco diferente a figura aí, mas você aí conseguiria provar que era 180. Fazendo esse mesmo cálculo que eu fiz. Tá? Então, outra questão aí do Colégio Naval. Tá? Cobra. A figura idêntica a essa. Tá? Vou fazer, mesmo tendo essa figura do lado, vou fazer tudo de novo aqui nela. Vou ter que fazer a mesma coisa que tá aqui, mas vou fazer tudo de novo. Tá? Reparou que em concursos que cobram o mesmo tipo de questão. Bom, você já viu se cair algo parecido. Já sabe como proceder. Tá? Questão 12 aí do Colégio Naval, ele fala. Considere um quadrado ABCD e dois triângulos equiláteros, o APP e o BCQ, respectivamente. Um interno e outro externo, a figura idêntica. Tá? Interno e outro externo. Ao quadrado. A soma das medidas do ângulo ADP mais BQCB, BQP, EB e DPQ é igual a? Então, vamos desenhar aí. Vamos lá? Então, ó. É... Vamos, ó. Vamos começar aí pelo ângulo ADP. Vamos lá? A, D, P. ADP. ADP. Se o triângulo APB é um triângulo equilátero, esse lado é igual a esse, é igual a esse. Tranquilo? Beleza? Também tem que é igual a esse aqui, que é lado do quadrado, que é igual a esse. Todos os lados são iguais aqui, tá? Porque todo mundo tem o mesmo lado comum, né? Todo mundo é igual ao lado do quadrado ali. Vamos lá. Se o triângulo é equilátero, de novo, ó, aqui, ó, 60 graus. 60 graus. Aqui, ó. 60 graus. 60 graus. Aqui, ó. Aqui é 60. E aqui é 60 também. E esse aqui também é 60. Você pode dar um traçado ali, né? Parecido com ar, não vou colocar pra ficar feio. Então, outra coisa. O vértice do quadrado, cada ângulo vale quantos graus, de 90? Tem uns 60. Então, falta um ponto pra chegar a 90. 30 graus aqui. Aqui também. 30 graus aqui. Então, pronto? Então, agora vamos para o triângulo, ó. Triângulo APD. O triângulo APD, ele é isóis. Ele é isóis. Com o lado AD igual ao lado AP. É isóis. Então, eu tenho o seguinte. Vou chamar esse ângulo aqui de Azi. Esse aqui também vai ser Azi. Então, eu tenho o dobro de A mais 30 graus. Ele dá quanto? 180. Tá? 180 aí, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Então, dividindo a equação toda por 2, um pouco mais rápido, né? 2A dividido por 2, A. 30 dividido por 2, 15. 180 graus por 2, 90 graus. Tá? Eu quero A. Vou isolar o A e vou passar o 15 graus para o outro lado, só que diminuindo. Então, 90 graus menos 15 graus dá o quê? 75 graus. Então, já achei o ângulo que ele queria. Ele queria o ângulo ADP. Ele vale 75 graus. Beleza. O outro que eu preciso achar é o BBQP. BBQ até P. Então, eu vou traçar aqui. Olha só. Tracei. Beleza? Agora vamos, ó. Se você olhar para o triângulo, né? Deixa eu botar aqui o brancinho. Se você olhar para o triângulo. O triângulo BQP é um triângulo que tem um ângulo de 90. Logo, ele é um triângulo retângulo. É retângulo. E isóis. Retângulo isóis. Então, vou chamar esse ângulo aqui de B. Vou chamar esse ângulo aqui também de B. Beleza? Então, eu tenho o dobro de B mais 90 graus, que é um triângulo retângulo. Tudo isso igual a 180. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Dividindo a equação toda por 2, já que todo mundo é divisível por 2. Então, eu vou ter o seguinte. 2B dividido por 2. 1B. 90 dividido por 2. 45. 180 dividido por 2. 90. Logo, eu tenho que B vai ser igual a 90 menos 45. Logo, B é igual a 45 graus. Então, aqui eu tenho 45 graus. E aqui eu tenho 45 graus. Se você olhou, essa questão do colégio naval é idêntica da UBM. Então, essa colégio naval aqui, se não for a memória, ela caiu na prova colégio naval de 2002. Essa UBM aqui é entre 2006 e 2008. Eu acho que não passa de nessa época aí. Então, o colégio naval pareceu primeiro. Então, quem fez UBM, com certeza, fez uma bateria imensa de exercícios. que já tinha feito essa, quando bateu de frente com essa, foi idêntica. Só que ele pediu menos coisa, né? Assim, mas a maneira de resolver foi idêntica. Você reparou? Agora, vamos em busca do ângulo DPQ. Então, esse ângulo aqui, a gente quer o mesmo ângulo que, sei lá, ó. Aqui, esse ângulo aqui. Aqui, hoje, é mais de C. Tá? Eu quero achar o ângulo C. Então, vou chamar aqui de 1. Aqui de 2. Agora aqui, 3. No 3, eu tenho o seguinte, em torno de um ponto, né, que é esse ponto P, em torno dele, eu tenho pontos de graus. Sempre igual a 360. Então, eu tenho que o ângulo C mais, aqui vale 75, lembra lá? 75. Mais 75 graus, mais 60 graus, mais 45. Tudo isso igual a 360, que é o que vale em torno de um ponto aí. Então, eu tenho que o ângulo C mais, 180, 3,80, igual a 360. Eu tenho que o ângulo C vai ser igual a 360, menos 180. Logo, o ângulo C vale 180 graus. Só que a questão está pedindo, na realidade, também, a questão pede. A questão quer saber o seguinte. Ele quer a soma do ângulo A, né, que foi o ângulo A, B, P. Então, ele quer A, mais o ângulo B, que foi B, P, Q, ou B, Q, P, tanto faz, 45, mais o ângulo C, tá? Então, eu tenho 75 graus, mais 45 graus, mais 180. 75 mais 45, 720, mais 180, 300 graus. Então, a soma deles, 3, dá 300 graus. Beleza? Então, gabarito, letra B, tá? Vamos lá, dá aquela copiada, observa, tá? Você vai ver que a 13, que está no curvinho agora, a 13, é bem parecida também, tá? Vamos lá? Vamos lá, galera. A gente está com 13 agora, bem parecida na figura também, bem parecida. Ele fala o seguinte, ó. Na figura a seguir, A, B, C, D é um quadrado, D, né, A, D, J, I, C e D são triângulos equiláteros, né? A medida do ângulo I, J, A, I, J, A. Então, a regula maior, sei lá. O ângulo que ele quer, esse é o aqui todo, ó. I, J, A. Ele quer esse aqui todo, ó. Isso aqui todo. Beleza? Então, aqui no meio, o padrão de centro. O triângulo aqui, o triângulo A, B, J, é equilátero. Então, tem todos os lados iguais. Beleza? Os ângulos internos são todos iguais a 60 graus. Então, a parte do ângulo que eu quero, eu já tenho aqui, ó, 60 graus. Basta deixar esse pedaço aqui, já que eu não sei o chamar de X. Então, o ângulo I, J, A, ele vale 60 mais X. Então, tem que achar o X. Aqui, de novo, ó, o triângulo CID, ou CDI, ele vale 60 graus aqui, aqui também, e aqui. Por quê? Ele é equilátero, tá? Então, aqui tem a mesma ideia. Tá vendo o triângulo D, I, J? Tá vendo ele? Ele é um triângulo retângulo, ó. Porque aqui é 30 graus. Aqui tem que ser 90, então aqui é 30. Vai ficar faltando pra chegar no tempo. De novo, os lados de um triângulo são iguais aos lados do quadrado. Então, o triângulo I, D, J, ou D, I, J, é um triângulo retângulo e isóis. Então, o triângulo D, I, J, é retângulo e isóis. Beleza? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou matar a questão de, ó. Se esse ângulo aqui eu chamei de X, é que vai ser porque X, eu oferei isóis. O lado D, I, é igual a D, J. Então, o ângulo formado em I é igual ao ângulo formado em J no triângulo D, I, J. Beleza? Vamos lá? Eu tenho, então, 2X mais 90. Tudo isso igual a 180 graus. Dividindo a equação toda por 2, novamente, ó. 2X por 2, X. 90 por 2, 45. 180 por 2, 90. Eu quero X. Vou isolar o X e vou passar o 45 diminuindo, ó. 90 menos 45, 45. Então, achei X. Tá? Então, vou fazer com o segundo passo na questão. O ângulo I, J, A. Esse ângulo aqui é o que ele quer. E ele é igual a 60 mais X. Só que o ponto vale X mesmo. 45. 60 mais 45, 105 graus. Belezinho? Então, fechou aí. A questão 3. Está bem parecida com as anteriores. Então, se reparou que fizemos uma sequência nesse tipo de questão da 9, aí da 10 com a teórica, 11, 12, 13, no mesmo padrão. Tá? Então, agora vamos para a questão 14, né? 105 graus para o número C, tá? Desculpa aí, esqueci de comentar o gabarito. Detra C, né? Então, vamos lá. A questão 14. Unifesp. É um paralelograma. As medidas dos ângulos internos consecutivos. Ou seja, esse aqui, ou esse, 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 ou esse aqui. Tá? Então, olha só. Ângulos consecutivos estão na razão de 1 para 3. Vamos chamar esse ângulo aqui de x. Vamos chamar esse ângulo aqui de y. Tá? Beleza? Uma coisa que eu sei é que a soma entre eles é quanto? Cpc. Isso eu já sei. E uma outra coisa que a questão me fornece é que a razão entre eles é de 1 para 3. Então, ele tá falando o seguinte na questão. Que x está para y, assim como 1 está para 3. Olha, Sandra, por que você me colocou y está para x? De acordo com a minha figura, aparentemente, y é um ângulo obtuso e x é um ângulo agudo. Então, lembra lá na hora de razão? Se o menor tá aqui, desse lado, o menor tá no numerador. Tá? Então, você sabe o seguinte. Que o y é o triplo de quem, então? É o triplo de x. Beleza? E ele fornece para a gente o seguinte. Fornece, não. Sabemos por propriedade de paralelogramo que os ângulos consecutivos ou adjacentes são, que mesmo suplementares, a soma é 180. Tá? Então, eu vou isolar aqui. Isolar não, perdão. Aonde tiver y, eu vou colocar o quê? 3x. Então, eu tenho x mais 3x. Tudo isso igual a 180 graus. Confere? Então, eu tenho que 4x igual a 180 graus. x é igual a 180 dividido por 4. x é igual a 45 graus. Beleza? 45 graus. E, será que é o x que ele quer mesmo? Então, o menor ângulo desse paralelogramo mede 45 graus. Tá? Se ele quisesse o y, bastaria você fazer 3 vezes 45. 135 seria o valor do y aí. Tá? Vamos para a questão 15. Na questão 15, ele fala algo assim, ó. Tem-se um retângulo ABCD. Então, ABCD é o retângulo. A, B, C e D. Tá? Com o lado AB maior que o lado AB. Ele fala isso para a gente ver. Ele fala também que as diagonais AC e BD cortam-se formando um ângulo I de 130 graus. Então, vou desenhar e daqui a pouco eu comento o mais. Eu só vou pegar a razão, ó. Comento aí o restante da questão. A gente continua lendo aí. Tá? Traçei em DB. Agora eu vou traçar assim. O que acontece? Aqui, tá aí. Aí tá o ponto I. O ponto I, perdão. Olha só. Ele fala que quando eles se tocam, né? Formam o ângulo I, né? De 130 graus. Então, aqui em I tem 130 graus. Só que o I, ele pode estar desse lado, pode estar desse, desse ou desse. Por esse lado, por esse lado, ser maior que esse, aqui tem 130. Tá? Lembra? O maior lado sempre enxerga o maior ângulo interno da figura aí. Tá? Onde vale 730 graus. Beleza. Ó. Antes de começar a ler a questão, quando você está na questão de geometria, seja ela de álgebra ou de métrica, você tem que estar com as definições na mente, ou, já que você está fazendo os exercícios, você vai consultar algum vídeo. Acredito que alguns tenham passado aqui, revistindo vídeo com o caderno. é bom você copiar o que está no quadro, enfim, é bom, porque é um método de estudo também, tá? E qual é a definição, não, perdão? Qual é a propriedade de retângulo? As diagonais correm para o seu meio. Está vendo um triângulo D e C? Ele é um triângulo isósceles, tá? Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Está vendo um triângulo C e B? Também é isósceles. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Beleza? Então, é essas coisas que eu queria que você analisasse nas questões. Então, está no caderno, está no vídeo, tá? Que as diagonais cortam-se ao meio. Então, se as cortam-se ao meio, elas são do mesmo tamanho e, além disso, elas cortam-se ao meio, né? Porque em qualquer paranograma, elas cortam-se ao meio. E elas são do mesmo tamanho, então, todos esses pedacinhos são iguais, formando triângulos isósceles aí. Então, esse é igual a esse, esse é igual a esse. Beleza? Continuando a leitura, ele fala também o seguinte. Sobre AC, traça-se uma perpendicular BN, tá? Sobre AC, traça-se uma perpendicular BN. Vou traçar isso agora. Aí ele fala também que a bicetriz do ângulo IBM intercepta CD no ponto F. Calculo o ângulo BFC. Olha só. Beleza. Vou traçar essa perpendicular aí que ele falou pra eu. Ele fala, né? Traça-se uma perpendicular, né? Traça-se uma perpendicular BN sobre AC, tá? Sobre AC, né? AC. Poxa. Show. Deixa eu dar aqui de lado minha figura pra fazer ficar um pouquinho melhor. Tá? Ele fala pra gente o seguinte, né? Sobre AC, de ver... Vou modelar aí pra eu fazer ficar um pouquinho melhor. Traça-se uma perpendicular. Traça-se uma perpendicular. Beleza? Antes de prosseguir, vamos aqui, ó. Vamos achar algumas coisas antes de começar a prosseguir. Olha só. Se aqui é 130, se aqui é 130, falta quanto pra esse trégua aqui chegar a 180? 50. E o 50 foi dividido. 25 pra esse lado, pra esse ângulo. E 25 pra esse. Tranquilo, verdade? Tranquilo, então. Outra coisa. Deixa eu mudar esse aqui de lado, então. Olha o que acontece. Aqui é 130. Falta quanto pra chegar a 180, né? Um ángulo raso ali. 50 graus. Beleza. Porque antes de traçar a bicicleta que ele me pediu, por isso eu queria, olha só. O que acontece? 90 mais 150, 140. Então, esse ângulo aqui todo, esse ângulo aqui todo, ele vale 40 graus. Guarda aí na sua mente. Ele vale 40 graus. Porque é o que falta a esse ângulo pra formar 180 no triângulo BMI. O BMI, esse ângulo aqui, vale 40 graus. É o que falta pra chegar a 180. que é o que falta. Beleza. Agora ele vai traçar uma bicetriz. Ele traça-se uma bicetriz do ângulo... Ele fala o seguinte, olha. Traça-se uma bicetriz do ângulo IBM, interceptando CD, né? hoje em dia, E aí 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 Então, ó, tracei ali uma bicicletis. Olha só o que acontece, então, agora, ó. Esse ângulo aqui, olha outra cor, está muito verde ali já. Esse ângulo aqui, ó, ele vale 20 graus, e esse aqui vale 20 também, já com a bicicletis. Beleza? Olha só para o nosso ângulo ali, antes de finalizar, olha o que acontece. Nesse vértice B, ele todo aqui, ó, no vértice B do retângulo, vale 90 graus? Eu tenho 25 mais quarenta, 65. Faltou quanto para chegar a 90 graus? 25. Então, esse ângulo aqui vale 25 graus. Tá? Agora eu quero que você observe só esse triângulo aqui que eu vou destacar aqui para a gente. Vou destacar um triângulo. Aqui é o ponto F, aqui é o ponto C e aqui é o ponto B. E o que tem que ser analisado seguido, está vendo? Está vendo essa linha verde aqui, ó? Aquela aqui, ó, de B até F. Esse ângulo aqui que vai do B do retângulo até aqui, ó, até a reta BF. O ângulo que vai da reta BC até a reta BF vale quanto, ó, 45, ele está aqui, ó, 45 graus. Tá? Então, olha só. O ângulo que ele quer saber é esse aqui. Esse ângulo é o que ele quer saber. Eu já tenho 90. Falta um ponto para chegar a 180, 90. Já tem o parê B5. Aqui só pode ser quanto? 45. Ou, você tem o seguinte, o triângulo BCF é retângulo e isóscite. Um triângulo retângulo e isóscite, sempre tem essa configuração. Dois ângulos de 45 e um de 90. Entendeu? Que opção tem 45 graus aí? Gabarito letra C. Tá? C. São 15 aí. Dá uma olhada, observa quando foi feito. Então, vamos lá, vamos para 16 aí, tem até 25 para fazer.